Ela aqui... Vão porra, vinha dela Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Ela vai progastar lá no meio Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá É uma mensagem né Vem cá Vem cá E aí e ligue para o dedo de todas as ofertas. Venha-se financiamento sem burocracia e na localização Fiat. Ligue já, 8738715900 ou chame no WhatsApp 87988256512. Se o primeiro já foi bom, imagina só o segundo. Vem aí mais o lançamento da Rocha em Saldembro. Hoje há muito mundo de alegre, sem comentar, só tem tudo que você sempre sonhou. Excelente localização, 70% das ruas pavimentadas, recha d'água com 250 mililitros, um monte de água e energia, raça completa com vista de Cooper, iluminação, bancos, atorização, outro e muito mais. É isso mesmo, o Monte Alegre 2ª etapa terá uma linda pra ser construída pelo Grupo Rocha. Não compre terreno antes de conhecer o Monte Alegre 2ª etapa. Você vai se surpreender. Monte Avento Monte Alegre 2ª etapa. Mais um empreendimento do Grupo Rocha. E aí 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 E aí